Casa Autêntica, oferecimento, ALT, ambientes exclusivos. Bom, hoje eu tô aqui na ALT porque a promoção, as ofertas, as novidades do aniversário da loja continuam, afinal de contas é o mês inteiro. É isso mesmo? Tá valendo ainda? Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde, Amanda, é isso mesmo. E aí, o que a gente vai mostrar hoje para os nossos telespectadores? Então, além da parte de móveis e decorações que a gente tem, a gente também tem agora toda a parte de acabamentos, né? Envolve louças, metais, enfim, tudo que é para você reformar a tua casa a gente também tem e está acluso também no aniversário da ALT. É, aqui a gente já consegue observar uma variedade de torneiras aqui que tem para todos os gostos, cores, formatos, enfim, né? Isso, exatamente, uma diversidade bem ampla onde o pessoal pode personalizar, né? E também diversos modelos, marcas, as melhores marcas do mercado a gente trabalha, né? Então, tem tudo disponível aqui na ALT para o cliente. É, e não só neste setor, né? Como você falou, então, parte de acabamento, o que mais que o pessoal pode encontrar que entra aí nessas promoções de aniversário? É, a loja toda, na verdade, né? Então, de acabamentos tem desde louças, metais, tem parte de lixeiras, acabamentos, enfim, porcelanatos, tudo. Tudo que está dentro da loja disponível, a gente está com desconto especial e uma condição de pagamento também bem legal para esse mês de aniversário da loja. É, e quando a gente fala, assim, por exemplo, de imóveis, de decoração, parece que é mais fácil. A pessoa pode chegar aqui, ela vai escolhendo de acordo com o gosto, mas às vezes quem está construindo, está pensando, está organizando ainda ali a construção da casa ou do ambiente, talvez tenha um pouquinho mais de dificuldade na hora de escolher as peças, né? E aqui na ALT vocês também ajudam nessa parte, é isso? Isso, a gente tem especialistas, a gente tem arquitetos internos também, onde a gente pode ajudar, está especificando para quem tem essa dúvida ali, para o cliente sair satisfeito e mais contente também, para não errar na escolha. E agora falando especificamente dessa promoção ali, das ofertas do aniversário, explica para a gente como que funciona. Você falou da questão de pagamento, dá para parcelar, enfim, explica para a gente como que funciona essa parte. Isso, na verdade, então todos os itens da loja, além do móveis e decoração, a gente está com desconto de até 50% na loja, em alguns itens, né? E também a pessoa que quiser parcelar, a gente também tem a opção, né? Então são diversas formas de pagamento, tanto a vista quanto a prazo, parcelado no cartão, no boleto, a gente também tem essa opção também. E além do pessoal que quiser vir aqui pessoalmente conhecer a loja, conhecer essa infinidade, essa diversidade de peças, pode também acompanhar através das redes sociais e tudo mais que está sempre atualizadinho lá, né? Isso, exatamente. Perfeito, então muito obrigada e um feliz aniversário para a loja, né? E olha, gente, vocês de casa dá tempo de aproveitar, hein? Porque é o mês inteiro essa promoção maravilhosa. Até a próxima. Até a próxima, Amanda. Então para você ficar ligadinho em tudo o que está acontecendo, a parte tem um recadinho sobre a Alt. Aqui na Alt Ambientes Exclusivos você encontra acabamentos como revestimentos, louças, metais, banheiras, além de móveis e decorações. Tudo para deixar a sua reforma, a construção, o seu ambiente como um todo autêntico. A Alt Ambientes Exclusivos fica na rua São Paulo, bem no centro de Cascavel.